Olá, boa noite. A nova era digital. O panorama de hoje destaca a mudança tecnológica nos meios de reprodução de conteúdo audiovisual. Em um mundo conectado pela internet, será que chegou ao fim o uso das mídias físicas de música e filmes como CDs e DVDs? Veja também. Um casamento na esquina mais conhecida da capital marcou o dia de combate à homofobia. Lançado o edital para concessão do mercado público de Porto Alegre à iniciativa privada. E ainda, um passeio pelos bastidores do Museu Iberê Camaro. Foi lançado hoje um edital para conceder à administração do mercado público de Porto Alegre à iniciativa privada. O procedimento de manifestação de interesse estabelece diretrizes dos estudos técnicos para a elaboração de um projeto de requalificação, manutenção e operação do mercado. Pelo procedimento de manifestação de interesse, o PMI, as empresas que fizerem proposta para administrar o mercado público devem observar vários critérios. Entre eles, a preservação das estruturas tombadas pelo patrimônio histórico, a preservação da identidade cultural do mercado público, o cumprimento do PPCI, o Plano de Prevenção contra Incêndios, e a manutenção das concessões até a data de vencimento. Os projetos podem contemplar dois cenários. Um que prevê melhorias no mercado público, mais estacionamento de superfície, e outro que ainda acrescenta a construção de um estacionamento subterrâneo, além do de superfície. A Prefeitura avalia que todo o processo do estudo deve demorar 100 dias. Gestão estatal e gestão privada não se confundem com serviços públicos. Os serviços públicos têm, podem ser prestados com extrema qualidade. E quase na maioria dos serviços e das áreas, isso é feito com melhor qualidade, serviço público por empresas privadas. Atualmente, a permissão para explorar comercialmente o mercado público é concedida pela Prefeitura. Com a privatização, a prerrogativa de manter ou não determinada loja no mercado será da empresa que vencer a licitação. Adriana Kauer, da Associação do Comércio e do Mercado Público, diz que o processo é uma caixinha de surpresas. O grupo de permissionários pretende apresentar uma proposta de gestão para o mercado público. O mercado não era nem só limpo todos os dias, mas ele era inclusive inserado todos os dias. Então nós temos um know-how de boa administração aqui dentro. Então a ideia é essa, que a gente traga de novo isso para a população. Entre consumidores, a possibilidade de privatização do mercado público não é bem aceita. Desde que existe esse mercado, funciona assim como está e o povo gosta, eu acho que não seria correto fazer privatizar agora, né? Isso aqui é o coração de Porto Alegre. Não tem como privatizar. Acho que o jeito que está, está bom. A Polícia Civil Gaúcha e as de outros 24 estados deflagraram hoje a maior operação de combate à pedofilia do país. No Rio Grande do Sul, a Operação Luz da Infância 2 mobilizou cerca de 200 policiais. 22 pessoas foram presas na ação. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em 23 municípios do estado. Também foram apreendidos computadores e dispositivos que armazenavam materiais referentes a crimes de abuso e exploração sexual infanto-juvenil, além de drogas e armas. No dia em que completa 97 anos, o Palácio Piratini ganha aclimatização no segundo piso da sede do governo. A obra nos salões Negrinho do Pastoreio e Alberto Pasquale vai preservar o acervo histórico como mobiliário e quadros do artista Aldo Locatelli. O projeto foi aprovado pelos Patrimônios Histórico do Estado e Nacional, patrocinado pelo Banque Sul através da Lei Rouanet. As constantes atualizações tecnológicas vêm provocando mudanças profundas na nossa vida. O fechamento de uma das mais tradicionais locadoras de CDs e DVDs de Porto Alegre é um exemplo disso. Um episódio que reacendeu o debate sobre o fim das mídias físicas em um mundo cada vez mais virtual. O fim de uma era. Assim que muitos se referiram ao fechamento de uma das mais tradicionais locadoras de Porto Alegre. Há 32 anos, no bairro Bonfim, a Espaço Vídeo nasceu em meio à mudança tecnológica e de hábito da população. Estava acontecendo uma revolução nesse mercado, que na época existia o Betamax. E nós entramos quando o VHS começou a ter mais oportunidade que o Betamax. Assim, um ano depois ou dois, o Betamax começou a encerrar suas atividades. Do VHS até a internet, passando pelo DVD, a locadora foi ganhando clientes fiéis, que hoje lamentam a decisão de encerramento das atividades. Eu não tenho computador, eu sou avesso a essas coisas. Então, eu vou ter que me render daqui a um tempo à modernidade. Eu vou ter que me render. Quando não tiver uma locadora, eu vou ter que entrar nessas de Netflix ou sei lá o que mais que tem por aí. O fácil acesso a filmes e séries pela internet e aos serviços de streaming, como a Netflix, provocou uma redução na locação de filmes. E essa foi uma das razões para o fechamento, mas não a única. A gente começou a perceber o enxugamento do mercado. A gente teve um momento que o mercado deu realmente uma parada. Depois ele voltou a se movimentar. A falta de lançamentos por mês na área de cinema, também cinema biográfico, que faz com que a gente tenha menos produções. Para este professor de comunicação social, as mídias digitais trazem soluções para a vida contemporânea, já que a correria do dia a dia reserva pouco tempo para o lazer. Mas acho que você perde coisas muito específicas. Não é só o balconista que sabia como é que é. O balconista foi um algoritmo muito mais eficiente em vários momentos, porque ele sabia que tal cliente gostava disso, sabia que tal cliente gostava disso. Mas você tinha locadoras que elas eram referências pelo catálogo. Ela vai ter o filme lá, 5, 10 cópias de Pantera Negra para você chegar lá, pegar, poder ver, não tem problema. Mas também tinha aquele catálogo que era legal de você explorar. Os CDs que foram febre no Brasil nos anos 90 estão cada vez mais raros. A Multissom, uma das maiores redes do setor na região sul, anunciou que eles não serão mais vendidos em suas lojas. Atualmente, das 120 unidades, apenas 20 ainda têm CDs nas prateleiras. O setor fonográfico hoje representa apenas 2% do faturamento da empresa. Os artigos mais vendidos são os celulares, seguidos de outros eletrônicos e dos instrumentos musicais. Mesmo assim, há quem não abra mão dos velhos hábitos. Aquele gosto, aquela nostalgia de relembrar o passado, a adolescência, a juventude, que sempre foi marcada muito por LLP e depois viram os CDs. E depois do intervalo, veja que tipo de tecnologia que está substituindo as tradicionais mídias físicas. E a seguir, ainda hoje, um passeio pelos bastidores do Museu Iberê Camargo, em Porto Alegre. Nós falamos no bloco anterior sobre o fim das mídias físicas. Mas mesmo diante da nova realidade dos serviços de filme e músicas online, a venda de e-books ainda não decolou no Brasil. Por aqui, os impressos ainda reinam absolutos. Mas a tendência é de que isso mude com as gerações que já nascem na era digital. De um lado, os livros. Cada um com seu tamanho, tipo de letra, textura. De outro, o celular ou tablet. E a facilidade de achar o que se quer apenas deslizando os dedos. Por enquanto, as páginas impressas são as preferidas dos leitores brasileiros. Mesmo morando em um bairro distante, Mariana vem três vezes por semana à Biblioteca Pública do Estado para estudar. Mas não seria mais fácil aprenderem o livro digital? No caso do livro, aqui, tu acha tudo de uma vez só, né? Na internet tem que estar procurando. E às vezes não é bem explicado, né? Dependendo do que tu tá procurando. Aqui é mais fácil. Já o Adriano aproveita a internet da Biblioteca Pública para entrar nas redes sociais. Mas na hora de ler, prefere os impressos. Vou pegar um livro na mão. É mais divertido de ler, né? A Aline faz parte da pequena parcela de leitores de e-books. Ela usa esse leitor, que apesar de leve, pode armazenar milhares de publicações. Tô trabalhando no meu trabalho de conclusão de curso, né? E aí, todos os materiais, artigos, científicos, todo referencial, assim, que eu encontro online, eu posso passar pra ele e posso ficar estudando no trânsito, ou em qualquer momento que eu tenha que ficar esperando, alguma situação, eu tenho ele na bolsa, ele é pequeno, é leve. E aí eu posso acessar, posso fazer destaques, fazer anotações. Outra facilidade dos e-books é o preço. Em alguns sites, o exemplar virtual custa metade do valor do impresso. Algumas escolas já adotam apenas e-books para os estudantes. E uma das mais tradicionais editoras da capital também está transformando todo o catálogo em e-book. O objetivo é conquistar mais leitores, e não apenas o das mídias tradicionais. Tendo a tecnologia envolvida, esses novos leitores aí, o pessoal que já nasce aí dentro do celular, né? Já nasce dentro dessa tecnologia, vai ser cada vez mais fácil aí também de atrair eles com diferenciais, né? Desde tecnologia AVR, realidade virtual, dentro do livro também está crescendo também esse modelo de livro. e estão se desenvolvendo vários modelos de livros. E no quadro Mundo Digital de hoje, nós vamos seguir falando sobre as velhas e novas mídias. Está aqui conosco um especialista, o presidente da Associação Brasileira das Agências Digitais no Rio Grande do Sul, Eric Formadio. Muito boa noite, bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente assistiu ali na outra reportagem sobre o impacto que teve o fechamento da Espaço Vídeo aqui em Porto Alegre, né? E não só ela, foram várias locadoras fechadas, até próximas a ela ali também no interior do estado. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho então sobre esse fechamento de ciclo aí, né? Das mídias físicas. O que muda essencialmente no audiovisual e no cinema? Na minha visão, é um fechamento de ciclo cultural e econômico. Nós, como a própria reportagem comentou, nós tínhamos o costume de ir na locadora, conversar com o atendente e escolher um filme, né? Hoje o comportamento, ele muda um pouco. Nós não precisamos mais sair de casa, temos o serviço de streaming e são algoritmos que acabam nos entregando o que nós queremos. Então, não é só uma mudança de aspecto econômico, mas cultural também. E esse impacto é tudo, já é irreversível, né? O que muda assim no audiovisual e no cinema, essencialmente? Eu vejo que muda o negócio. Alguns diretores de cinema, algumas produtoras de cinema, elas tiveram que se adaptar a esse tipo de negócio também. Antes, as grandes produtoras, elas acabavam optando por produções mais caras e hoje o que nós vemos das produtoras menores ligadas, esses canais de streaming também, elas optam por produções menores e mais baratas também. Então, os filmes e as séries pela internet e os serviços de streaming, essencialmente Netflix, né? Sim, que acaba também movimentando a economia nesse setor. Antes, nós tínhamos os gatekeepers, né? Aqueles que entregavam a informação, os filmes, etc. Hoje, isso se democratizou de uma forma que tomou uma proporção não só cultural, mas econômica também. Então, aumenta a quantidade de empresas, aumenta também a quantidade de empregos. Perfeito. Bom, e na música, né? Que a gente também tem uma revolução aí muito grande, né? Foi um impacto muito grande. A gente tem até agora, inclusive, uma tendência de lançamento agora de novos álbuns em vinil, né? Um retorno do vinil. Tem os aficionados por vinil também. Mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre o fim dos CDs, né? Sobre essa mudança, essa migração para o Spotify, essas novas formas de ouvir música. Eu não acredito, eu pessoalmente não acredito no fim do CD. Há uma mudança, há uma transição da grande parte da população para outras mídias, como o streaming que a gente falou. Mas, da mesma forma que o vinil hoje é vintage, né? Existe um público e esse público são aficionados, que pagam até um pouco mais caro por ter o vinil do que uma assinatura de um streaming. Eu vejo que o CD, ele vai continuar tendo o público dele também. Só que com uma abrangência menor do que o próprio streaming, que acaba popularizando um pouco mais a música, né? E bastante, na verdade. Bastante. E os livros que nós vimos também agora nessa última matéria, né? Qual é a tua opinião sobre a venda de e-books aqui que no país, segundo a matéria, ele não decolou? Não decolou ainda. O e-book, ele acaba sendo, na maioria das vezes, um pouco mais barato. E, além de ser mais barato, o que eu vejo hoje são muitos estudantes, muitos universitários que acabam optando por esse tipo de mídia. Uma vez que ela acaba sendo um pouco mais barata, tu consegue abrir esse tipo de mídia em qualquer computador. Um aparelho, um e-reader, hoje, ele não é tão caro. E é mais fácil para estudar também. Essa informação que a gente tem dos jovens universitários, que acaba sendo mais fácil para estudar, para marcar um texto, e, além de ser mais barato também. E resolve um problema de espaço. Se tu pensa num universitário que mora numa kitnet, numa casa menor, num apartamento menor, resolve um problema de espaço muito grande e de acesso à informação em qualquer lugar. No computador, no tablet ou no celular também. Perfeito. Então, em resumo, das mídias físicas, os livros são os que mais têm, o pessoal tem mais resistência ainda, né? Ainda não teve uma migração muito forte para o livro. Tem uma resistência, mas eu acredito que a cada passar de geração, isso vai se popularizar cada vez mais. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença. Eu te agradeço. No Brasil, um integrante da comunidade LGBT é assassinado a cada 24 horas, um dos mais altos índices do planeta. Pois, nesse dia de combate à homofobia, o panorama discute o preconceito e o ódio contra trans e homossexuais que ainda existem na sociedade. Durante muito tempo, ela usou o nome artístico de Valéria Houston, uma homenagem à Whitney Houston. Mas depois de centenas de shows, EPs gravados, prêmios, o reconhecimento de cantar com a francesa Zaz, e abrir o show de Katy Perry na Arena do Grêmio, ela agora é simplesmente Valéria. Brinco agora que eu estou usando o exemplo de pessoas que têm pouca expressão na sua carreira, como Madonna, Beyoncé, que tem o nome só. Mesmo com tanto sucesso, nem tudo são flores na vida dessa cantora transexual. Com quase 9 mil seguidores no Face e 8 mil no Instagram, as redes sociais são ferramentas de trabalho, mas também um espaço onde pessoas expressam seu ódio e preconceito contra a artista. Em 2015, as agressões saíram do mundo virtual para o real. Um homem utilizou uma chave de fenda como se fosse uma faca e feriu Valéria e o namorado. Tudo isso num domingo à tarde em plena Lima e Silva, na Cidade Baixa. É um ódio tão gratuito e tão inexplicável que eu não sei, não saberia te dar um nome para isso. Eu tenho usado muita expressão gratidão para as coisas e mais amor. Isso tem acalentado a mim, pelo menos, né? De efeito, eu me sentir um pouco melhor com todo esse ódio que me circunda. Tentar ser uma luz no meio de tudo isso. Estatísticas do Grupo Gay da Bahia, uma ONG que coleta dados sobre a população LGBT há 38 anos, mostra que de 2016 para 2017 houve aumento de 30% no número de homicídios de gays, lésbicas e transexuais no Brasil. É uma morte a cada 19 horas. A estatística revela também a complexidade da questão. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Por outro lado, é o maior consumidor de pornografia com a temática transexual. Guilherme Gomes é doutor em serviço social e residente do serviço no Grupo Hospitalar Conceição. Ele explica essa contradição. A ideia de que a família, a família como núcleo, como base, como pilar da sociedade, poderia ser desintegrada pela homossexualidade, pela transexualidade, é muito forte em algumas pessoas. Então, eu acho que o ódio contra essa questão da sexualidade ou do gênero dissidente vem desse pensamento conservador e desse pensamento religioso. E também, por outro lado, de um desejo também. Existe alguma coisa que não é só ódio. Existe um inverso disso. O coordenador da ONG Somos, que já prestou serviços de atendimento às vítimas de homofobia, critica a atual falta de políticas públicas de proteção aos grupos LGBT. Hoje, por exemplo, se uma pessoa vem nos buscar aqui dizendo que sofreu discriminação, eu te falo com toda sinceridade que a gente não sabe corretamente para onde encaminhar e o que fazer. O Estado hoje não tem estrutura mínima para poder atender as pessoas que são vítimas de discriminação por homo, lesbo, transfobia. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira no Estado. E ainda, um casamento na mais famosa esquina de Porto Alegre marcou o dia de combate à homofobia. A chegada de uma frente fria provoca instabilidade e queda nas temperaturas em todo o Estado nesta sexta-feira. Vamos dar uma conferida aqui no mapa porque a previsão é de chuva forte e trovoadas em toda a metade norte do Estado já na parte da manhã. No decorrer do dia, a frente fria ganha força e se desloca para o leste, deixando o tempo nublado e sujeito a chuvas na maioria das áreas. Alerta para a ocorrência de temporais nas regiões norte e leste. E o friozinho, mais friozinho ainda está chegando. Vamos ver como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 16 graus e a máxima de 19 graus. Em Caxias do Sul, mínima de 12 graus e a máxima de 16 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro do Estado, mínima de 14 e máxima de 17 graus. Em 17 de maio de 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, a data ficou conhecida como o Dia Mundial de Combate à Homofobia. E Porto Alegre não ficou de fora das comemorações. Por aqui, teve até casamento trans. Dá só uma olhada. Ela é Bruna Belém da Barra, transexual e noiva, que fez suspense. Chegou com mais de meia hora de atraso para dizer sim a Patrick Souza. Para a cerimônia, o casal escolheu um local de nome simbólico, a Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre. Eles se conheceram há quatro anos num terreiro de religião africana e fizeram questão de casar com o direito à bênção dos orixás. Com o casamento, neste Dia Mundial de Combate à LGBTfobia, Bruna e Patrick selam sua união ao mesmo tempo em que fazem dessa celebração do amor uma forma de combate ao preconceito. Que venha bem mais casamentos de homossexuais no Brasil de trans, que seja bem mais, que seja o primeiro de muitos. Hoje é mesmo dia de festa para a comunidade LGBT. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul regulamentou o novo procedimento para a mudança de nome de transexuais e transgêneros. Desde março, uma decisão do Supremo Tribunal Federal dispensa a autorização de um juiz para fazer a troca, mas faltava a regulamentação. Mudou também a questão de que tu precisaria de um laudo psicológico para que tu pudesse mudar o teu nome. Hoje tu não precisa mais de um laudo para te mudar o teu nome. Então a documentação ficou muito mais fácil, muito mais rápido para a gente poder fazer. A Coordenadoria de Diversidade Sexual de Porto Alegre oferece auxílio para fazer o processo e lista os documentos que é preciso apresentar no cartório. Certidão de nascimento original, RG, CPF, título de eleitor, e pode anexar ao requerimento também os cartões do SUS, o cartão social, título de eleitor com nome social, e o cadastro que foi feito na prefeitura. Isso vai representar na minha vida assim, traz de volta a minha dignidade e a forma das pessoas me tratarem com respeito. A partir do momento que as pessoas olham para ti e elas vêm, te identificam pelo teu nome, porque teu nome é uma identificação tua, olhem e dizem assim, não, é Suzy, é uma mulher, já causam respeito. Sem respeito, não tem como a gente chegar a lugar nenhum, né? Então respeitando todas as formas e todos os gêneros, todas as raças, todas as religiões, né? Então eu acho que isso é um evento que possa se expandir assim em termos do preconceito, né? Da sociedade. Na semana dedicada aos museus, o Panorama traz mais uma reportagem sobre os espaços de memória e resgate da nossa história. Nós acompanhamos uma visita técnica no Iberê Camargo e Porto Alegre, um passeio pelos bastidores do museu. Primeiro, o grupo formado por estudantes de artes plásticas e de museologia assiste uma palestra sobre os processos de catalogação e acondicionamento das obras que chegam para as exposições. Um trabalho que inicia muito antes da abertura. Quando uma obra chega, a obra, enfim, ela passa por diversos processos de emissão de laudo, ela é transportada para um lugar, para outro, enfim. As coisas não só simplesmente vão para a parede, as pessoas chegam lá e acham que é um processo simples, mas não, envolve muitas pessoas de vários setores. Depois, veio a melhor parte. Eles são convidados a conhecer essa sala que normalmente não é aberta ao público. Aqui estão as fichas técnicas com informações museológicas das 4 mil obras da coleção permanente da fundação e documentos históricos como esta foto de Iberê Camargo no seu primeiro ateliê. Atrás dele, na foto, uma pintura óleo do Rio Guaíba, pois a original também está aqui. É um espaço também de curiosidade e de aproximar esse público da casa, né? Se sentir parte da cidade, conectando com a temática que é do Iberê desse ano, que é de conexão dos museus e conexão de públicos, né? Mariane veio de São Paulo. Para ela, conhecer os bastidores da Fundação Iberê Camargo foi uma bela surpresa. É muito interessante, eu estou gostando, é uma oportunidade incrível, né? A gente não tem possibilidade, tempo, nem nada de vir sempre. Então, isso é uma experiência ímpar. E o Panorama volta amanhã, às 7 horas. Na sequência, o debate TVE que vai falar do dia de combate à homofobia. Até amanhã. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL